E o CD póstumo do Cristiano Araújo, aquele que ele deixou gravado algumas músicas Vai sair, não vai sair, vai ficar na gaveta, o que vai acontecer rapaz? Eu consegui algumas informações aqui que eu vou passar pra vocês, roda a vinheta aí! Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô bebendo A outra, Manito, bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí, vamos bater 3 mil likes nesse vídeo Este vai ser recorde, hein rapaz? Cristiano Araújo, vocês sabem que aqui é o único canal que valoriza ainda a imagem do Cristiano Araújo A gente sempre faz conteúdo do Cris, o último aí, se você não viu Foi as 5 vozes mais parecidas com o Cristiano Araújo Inclusive vai sair uma parte 2 que a gente já está produzindo Inclusive se você tiver alguma ideia sobre o Cristiano Araújo pra gente gravar um vídeo Comenta aí abaixo deste vídeo Bom galera, se você não for inscrito nesse canal, vamos bater aí 170 mil inscritos Vamos continuar aí com o crescimento do canal A gente agradece todo mundo que está apoiando, se inscrevendo, comentando, engajando no nosso canal Bom galera, vocês sabem que quando veio a notícia do falecimento, da trágica morte do Cristiano Araújo Veio a notícia do Blenner e do produtor dele, o Vanucci Que o Cristiano deixou algumas faixas, inclusive umas 10 faixas aí no estúdio lá do Blenner Pra um possível próximo DVD, CD e etc E aí veio a fatalidade, né? E com isso o Blenner na época e o Vanucci falaram que eles iam lançar este CD no segundo semestre de 2017 No início de 2018, só que acabou não saindo esse CD Aí as pessoas ficam se perguntando até hoje, né? O que aconteceu com aquele CD? Será que vai pra gaveta? Será que eles não vão soltar, divulgar? Foi que o sujeito aqui foi atrás das informações, né? Bom, agora eu só vou colocar algumas falas aqui do Blenner Que ele deu uma entrevista na época, em 2017 Falando sobre como que aconteceu a gravação dessas músicas e tudo mais, tá galera? Bom, a gravação dessas músicas foi em 2014 Quando acabou o DVD, o último DVD que ele gravou em The Series lá Aquele DVD gigantesco, se você não lembra Acho que você já viu, né? Escuta um trecho de uma música aí Aí o Blenner falou na época que... Como que começou, né? Esse CD que ainda não saiu Ele falou, depois do DVD, a gente começou já o trabalho de produção de repertório Que fazia constantemente E quando começamos a fazer repertório Vamos atrás dos compositores Escutamos as músicas, analisamos Aqueles que gostamos, fazemos arranjos Testamos e gravamos a voz, né? Quando ele morreu, a gente já tinha mais ou menos 10 músicas gravadas Tinha mais de 10 músicas gravadas Que não estavam finalizadas E aí eu fiquei com este material, ele revelou, né? Então essas músicas vão integrar no CD que ele fala aqui Estamos buscando dar continuidade no trabalho com a identidade dele Como ele já fazia Mas com algumas novidades Que são tendências de mercado Tinha explicado o Blenner na época, né galera? Foi que hoje eu entrei em contato com o Rafael Vanucci Pra saber o que aconteceu Se vão lançar em 2019, não vão lançar e tudo mais Antes, eu tinha perguntado pra ele Vou colocar a print aqui O que tinha acontecido com o clipe Você Mudou, né? Do Cristiano Araújo Que tinha sumido, apagou lá do canal do Cris O videoclipe, né? Aí ele falou que está em análise Aconteceu um erro no YouTube Ou algum problema de direito autoral com a gravadora Com a sua livre, no caso, né? Estamos tentando resolver o mais rápido possível O Rafael Vanucci tinha citado Aí eu falei Muito obrigado, né Rafa? Se possível, só mais uma questão Tem data pra sair o CD que o Cris deixou gravado no Blenner? Ele falou Não, amigo Infelizmente, ainda não temos data Aí galera Eu não satisfeito com essa resposta do Vanucci Mas agradeço o Vanucci pela informação Eu fui tentar arrancar alguma coisa lá no Blenner Perguntei Se tem previsão Alguma coisa também E ele me deu esta informação aqui Não tem data para soltar o CD Então galera Infelizmente A gente vai ter que esperar aí Eu acho que deve ter Alguma coisa relacionada com a gravadora, né? Porque o contrato O Cristiano Araújo tinha contrato com a gravadora E não sei se a gravadora está aceitando A liberação e tudo mais A gente não sabe muito bem o que está rolando Em cima disso Então, não sei quando vai soltar, galera É uma atualização aqui Sobre esse CD que muita gente pergunta, né? Daqui um tempo No segundo semestre Eu vou perguntar novamente pra ele Ou eu vou perguntar pro Blenner, né? Como que vai acontecer o lançamento desse CD Provavelmente não vai sair nesse ano Não sei se vai sair algum single Se você não viu ainda O Blenner tinha soltado depois Após a morte do Cristiano Duas músicas inéditas Que eu vou colocar aqui No final deste vídeo Pra você conferir Vou colocar agora pra você conferir Vai doer Eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô bebendo É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Então é isso, galera Eu agradeço as informações aí do Rafael Vanucci Que agora ele tá trabalhando com o Felipe Araújo, né? Tá fazendo um trabalho muito bom Aí já fazia com o Cris, né? Tá fazendo um trabalho muito bom com o Felipe Acertou aí a atrasadinha Vem acertando muitos trabalhos bons Então é isso, galera Uma novidade aí Na verdade, uma atualização, né? Que ainda não tem data pra sair o CD Que o Cris deixou gravado Se você gostou, deixa o dedo no like aí Se comenta Pede novos vídeos aí do Cristiano Que em breve a gente vai trazer outros vídeos Do Cristiano Araújo aqui pra vocês Porque não pode, né? O mercado, todo mundo esqueceu o Cristiano Assim do dia pra noite Na verdade, muita gente esquece, né? Só gosta de falar no áudio Então a gente sempre tenta trazer aqui Vídeos do Cristiano Araújo Tem uma playlist aqui que eu vou colocar pra vocês Na descrição Onde a gente coloca lá Todos os vídeos que a gente já fez Do Cristiano Araújo Beleza, galera? Muito obrigado Valeu todo mundo que apoia o canal aí Tamo junto Tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho aí Fum!